e agora salve rapaziada e boa tarde um abraço aqui estamos nós no meio da neve e vamos voar aqui o drone pregations rapaziada bom já estamos aqui graveitas agora vou ligar aqui o bichinho tá bom ok vamos só dar aqui um jeitinho aqui os cabos bom se você não conhece o canal do Nuno FPB visite lá o canal dele deixem cá ver já está tá bom tem aí o ícone o canal do Porto Forever ok é assim eu não vou trocar ideia assim muito rapaziada porque eu estou aqui na neve né vou fazer um voo no modo estabilizado e fazer aqui sei lá eu tenho aqui quatro baterias vamos ver se corre tudo bem só não posso deixar cair o drone na neve tá bom se o drone cair cada um já era ok bom aquele abraço a todos um bom Natal e aquele beijinho grande a minha fã número um e a minha princesa linda vou tentar trocar ideia com vocês vou fazer vou estabilizado e não vou ir muito longe que é para não sofrer o que sofrido outra vez aqui file safe tá bom ok meus amigos vamos ver se eu não me perco aqui no meio disto tudo vou tentar voar no modo estabilizado o o o o o mais deixa eu me só acertar aqui os óculos vou tentar fazer um voo mais próximo possível tá bom rapaziada vamos lá ok ok aqui estamos nós e aqui vamos nós e aqui vamos nós e bom é isso aí e aí e tentar voar e o mais devagarinho possível e tá bom eu estou aqui e aí e aí isso aí rapaziada tá aquele salve aquele grande abraço aí para todos vocês e vamos sacar aqui umas piasquinhas vamos andando por aqui vou tentar andar o mais alto possível e tá bom e tá bom e nossa senhora hein rapaziada que sensação ver estas hélices assim vocês não estão a ver porque estão a ver a imagem da câmara e ok tem que deitar sentido ali ao sinal porque e é isso aí e é isso aí meus caros amigos tá bom e tentar voar o mais vagar possível e este drone aqui é muito rápido hein rapaziada bom a ponto está ali isto é tudo branco é muito difícil voar aqui é muito difícil voar aqui rapaziada vamos lá e também está um pouquinho de vento eu tenho quatro baterias cheias e prontos é assim isto isto aqui não é um drone que vai não é um drone que vai muito longe e vocês sabem né vamos lá voltar para baixo que já está ali nos cinquenta e poucos não posso ir muito longe e mesmo assim já fui longe com ele vamos vir cá para baixo e aqui uma pessoa tem que ter muita atenção olhem só o gásão que eu passo aí ó vamos lá dar um bocadinho de gás no bichinho o que ele anda nossa senhora sim não vou dar não vou dar cambalhotas aqui rapaziada porque porque vocês já sabem como é que é o bonito vai ser para aterrar o bichinho vamos lá abrandar aqui um pouquinho meu é muito difícil voar é muito difícil voar com isto hein rapaziada não é muito fácil e bom aquele é que o grande abração aí forte de coração para todos e tá bom opa sofri aqui uma falha de sinalzinho opa 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 esperem aí vamos ver onde é que eu estou onde é que eu estou já de lá para cima mano a subir as barraquinhas estão aqui em baixo bom eu estou aqui opa e é isso aí o tempo está assim meio esquisito está bom está com um setenta e tal de sinal cinquenta e pouco vamos virar para baixo só no modo estabilizado hein rapaziada nossa meu é difícil voar difícil voar com isto hein esperem aí ai 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 vamos subir opa tive aqui uma quebra de sinal já pensei que ele ia pensei que ele ia cair a hostia meu tenho que me concentrar neste sítio aqui tá bom tá bom ok vamos tentar vir aqui agora também está a vir um um pouco de vento meu está a vir um pouco de vento bom vamos lá vamos lá subir e é isso aí rapaziada nossa senhora o quanto é difícil voar com um drone racing hein é bom ir para o amigo Nuno que o amigo Nuno sabe meu já está a vir um vento gelado só me faltava esta hein tia o amigo Nuno sabe tá bom e é seu amigo Nuno no FPV voa muito bem é meus amigos nossa só me faltava agora começar a vir este frio meu meu está a começar a vir um vento do cão hein tia foi aqui que ele me caiu deixei-me voltar aqui para baixo exato eu estou aqui é difícil segurar o bichinho no ar vocês acreditam tenho que me habituar a voar devagarinho tá bom ok outra vez falha aqui porque eu fiquei fechado ali para os pinheiros isto sabem que basta uma basta uma falhinha de sinal e ele sofre aí um fire safe um file safe tá bom meu já estou a ficar com as minhas mãos congeladas outra vez oh mano pai do céu oxalá a câmara esteja lá a gravar mas eu também estou a gravar nos óculos de qualquer das maneiras estes pinheiros aqui a fechar meu uma pessoa pensa que está perto uma pessoa pensa que está perto com o drone mas afinal meus amigos eu estou virado para onde? para ali e aqui vamos nós rapaziada só um louco é que vou assim aqui com drone destes voar aqui com drone da DJI está-se bem porque ele tem GPS tem tudo e com os dedos ainda para mais congelados opa mas é subir por segurança que só ia me dar bato ali do lado e vou-vos falar uma coisa começa a cansar hein rapaziada uma pessoa chega a um certo ponto começa a cansar o bonito vai ser para aterrar o bichinho eu estou assim aqui é começa a cansar isto cansa no primeiro voo vocês vejam bem só subir aqui um pouquinho bom não vamos ir muito para ali meu já estou a ficar com os meus dedos congelados vamos vir para cá eu me tiro uma antena agora mais comprida mais alta nossa nossa até dá para adormecer aqui hostia uma pessoa quase que adormece aqui na bagaça hein tio estes óculos também são muito bons são os GA chinos EV200 EV200 D o grande problema aqui está a ser o frio já nos dedos tá bom meus amigos e uma pessoa pensa que anda pertinho com o drone e afinal e afinal ele anda nossa meu bom rapaziada vou aterrar aqui o bichinho tá bom vemos no próximo até já ok até já agora vamos lá para o segundo voo tá bom vou ter que aterrar o drone mais cedo ok rapaziada estou aqui no meio no meio da neve hein pessoal ai está ele e vamos nós segundo voozinho nossa e vamos nós e vamos nós e vamos nós bateria cheinha isto é um canhão da guerra hein tio segura ai opa bichinho bom vamos lá ter calma burdo vamos lá vamos lá vamos lá devagarinho e é isso aí rapaziada é isso aí meus queridos amigos chega a um certo ponto que começa a cansar dá para mais no meio desta neve toda vamos tentar ir aqui devagar devagarinho oxalá corra tudo bem tá bom meus caros amigos já parou o vento já parou o vento é uma coisinha boa um bocadinho deu ali uma raspadela ali naquelas árvores vamos opa, para a neve não bicho o bonito é para aterrar este drone hein hein rapaziada, para aterrar este drone meu pai a aterragem é que é um bocado complicada meus amigos tá a aterragemzinha meia compliquei agora já estou melhor dos meus dedos agora já estou melhorzinho dos meus dedos tá bom eu acho que vou gravar mais esta bateria e depois vou embora tá bom ele aqui dá uma falhinha porque opa, opa, sobe deu aí uma travada e agora não vou tanto lá para cima tá bom agora não vou lá tanto para o alto vamos vir por aqui assim é, ele agora está com uma antena mais compridinha opa, opa vamos para baixo ele agora está com uma antena mais comprida e agora já não sofre eu nem sei para que lado é que estou virado vou-me virar por aqui assim agora vamos vir por aqui é, pessoal, isto tem que-se andar aqui andar aqui às voltinhas aqui com o bichinho é porque às vezes uma pessoa com os óculos não tem noção e vira-se da costas tem que-me habituar a voar baixinho já está a vir outra vez o maldito vento meu pai opa baterem num pinheiro não olhem a distância que já foi o bichinho e com 70 de sinal mas é se for em aberto dá gosto ouvir este bichinho ó dá gosto ouvir o bichinho e agora vamos lá temos que andar aqui às voltinhas aqui por perto ó dá um gosto meu ouvir este bichinho meu vamos lá vamos vir para baixo isto o problema é para aterrar está bom rapaziada é para pousar o drone a bateria a bateria está nos 15 15 pontos total ou 3 voltas e 70 assim não posso descuidar muito e bom é isso aí pessoal ele aqui sofre sempre umas falhinhas bom assim eu como aqui tem muita neve eu vou evitar de gastar as outras duas baterias e vamos ficar por aqui só preciso é que corra bem a aterragem deste 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 bolo ok isso é que eu preciso que aterrá-lo aqui no meio da neve eu fiz aqui um eu fiz aqui um buraquinho fiz aqui uma plataformazinha entretanto entretanto tem que o conseguir meter ali está bom pessoal vamos vir agora por aqui meu ele sem dar gás ele anda ele sem dar gás ele anda vamos vir por aqui vamos lá vamos lá para a frente andava gásada olhem o que ele inclina meu o que o bichinho inclina para a frente brother bom pessoal vou aterrar aquele bom natal para todos muito obrigado a todos por assistirem o videozinho aquele beijinho grande à minha fá número 1 desculpem lá porque agora a trocar ideia está difícil está aqui aqui com uma dificuldade pronto pessoal até ao próximo espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado do videozinho e vemos-nos no próximo obrigado a todos tá pessoal tchau até ao próximo fui tchau tchau boa bom pessoal acabei de fazer aqui a aterragem eu vou pegar aqui no drone para vocês verem ok e olhem a buraquinha que eu fiz aqui bom já me tinha despedido aí do video mas fiz aqui uma buraquinha está bom aqui um anelzinho isto rapaziada é duro está bom eu calquei aqui a neve mas meus amigos eu vou vos contar uma coisa hein rapaziada deixem-me desligar o drone eu vou vos contar uma coisa está bom meus amigos olhem para aterrar desligar aqui o controle que a câmera acho que continua a gravar olhem para aterrar aqui neste pouquinho e reparem à volta pessoal à volta é só neve olhem para isto olhem aí o drone caindo aqui olhem bum vocês imaginem o drone com o peso que tem caindo assim aqui olha reparem na minha mão olhem só o buraco que fica ali ficou aqui uma pata marcadora duas patas marcadas nossa rapaziada eu não vou gastar mais nenhuma bateria porque assim aqui tem muita neve e já está olhem aí a vossa volta já é tarde já está muito frio ou farei não sei pessoal estou aqui na dúvida é se insisto não estivesse com tanta neve era uma coisinha boa ok pronto só depois tento fazer no outro dia é isso aí rapaziada está fiquem todos bem aquele grande abraço aí para todos vocês e aqui uma vez mais vos dou este panorama está pessoal aquela montanha zona lá em cima estou a gravar com a Kadex Kadex é isso Kadex FPV está bom ele aqui quando pessoal é muito difícil uma pessoa tirar tipo levantar os óculos da cabeça e segurar o drone no ar porque ele ainda é pesado este drone ele é pesado é muito difícil e depois é difícil a olho de o pôr num sítio exato porque ele não tem GPS ele é muito difícil uma pessoa meu colocá-lo assim num sítio assim tão pequeno se o sítio for grande né que não houvesse neve nenhuma tá bom era igual eu trazia o drone né e entretanto aqui aqui no meu redor uns 3 4 metros aqui ó nesta área tal eu pousava no chão desarmava pronto é muito mais fácil mas o grande problema aqui é que não há espaço pessoal é tudo neve à minha volta vejam tudo tudo neve rapaziada tudo ó olhem aí tudo neve ok e vocês já viram ali que se este drone cai fora deste círculo que vocês estão a ver ali meu afoga ali na neve bom pessoal agora sim aproveito para me despedir um bom natal para todos vocês aquele grande abraço aquele muito obrigado a todos e até o próximo vídeo tá bom pessoal fiquem bem tchau e meu já correu melhor este voo porque assim eu já tive um pouquinho mais de cabeça já tive um pouquinho mais de orientação de não levar a um pronto a uma certa distância que ele que ele sofresse uma perca de sinal total e cadabum caísse caísse aí para o meio como ele já caiu aqui no meio olha pessoal foi ali em cima que ele caiu lá bem no alto lá da última vez se vocês assistiram o videozinho ele caiu lá bem no alto mas não havia neve caiu lá no meio das pedras e está aqui o bichinho tá bom meus amigos bom aquele grande abraço fiquem todos bem e até o próximo um bom natal pessoal a todos tá tchau fui